Nós temos uma taxa de brasileiros entre 16 e 69 anos que fazem doação dentro dos parâmetros da Organização Mundial de Saúde, que é 1,8% da população. Mas nós queremos ampliar, nós queremos chegar a 3%. Depois, o segundo desafio, além de ampliar, é fidelizar, é fazer com que esse doador voluntariamente tenha o compromisso, o hábito, a disponibilidade de frequentemente fazer a doação, sem que a gente precise utilizar tanto o chamado doador voluntário de reposição, que é aquele que a gente acaba mobilizando, tendo que mobilizar as famílias, porque se usou sangue, precisa arrumar mais 5, mais 6, mais 10. O ideal é que a gente tenha um grupo de brasileiros que compreendam a importância, porque aí a taxa de utilização é muito maior, são fidelizados, são mais saudáveis, Ainda que todas as vezes o sangue seja testado, o descarte acaba sendo menor. Então, se aproveita muito mais e se tem autossuficiência, se tem segurança. Nós temos que considerar que além da população viver mais, ter mais câncer, ter mais doenças, que precisa do tratamento cirúrgico ou da reposição do sangue, Nós também temos os problemas dos acidentes, nós também temos a possibilidade da ocorrência de catástrofes e, portanto, a necessidade de mobilizar muito rapidamente uma quantidade de sangue. Então, é decisível aproveitar este dia mundial de mobilização dos doadores de sangue para conclamar cada brasileiro a doar vida, a ser um doador de sangue. E como é para o Brasil ser referência para outros países que ainda tem essa dura realidade de ter remuneração pelo sangue, enfim, não ter esses critérios? Olha, é uma possibilidade de, de alguma maneira, transferir ou discutir, apresentar a esses países a experiência que nós desenvolvemos aqui no Brasil, E depois de muita dificuldade, porque não foi simples, a gente até a década de 80 tinha comercialização de sangue, venda de sangue. As pessoas mais pobres iam aos bancos de sangue, doavam sangue em troca de um copo de suco de laranja, de um sanduíche e de um trocado. Ou seja, vendiam o seu corpo, a sua vida em troca de qualquer coisa. E isso permitiu que nós tivéssemos o desastre que foi, por exemplo, a epidemia de AIDS, que nós tivéssemos hoje a repercussão que nós temos com a hepatite C. Então, a mudança que isso causou pela mobilização da sociedade, pelo aprimoramento da legislação no Congresso Nacional, pelo SUS, que fez com que nós tivéssemos uma política de sangue e hemoderivados extremamente segura e reconhecida internacionalmente, é fruto de uma longa trajetória. Então, apresentar aos países é que não basta apenas, olha, a Organização Mundial de Saúde diz que tem que ser assim, ou no país vizinho. Vai ser preciso encarar os conflitos, as dificuldades, mobilizar e discutir com a sociedade que vale a pena ter uma política de sangue e hemoderivados, que garanta autossuficiência e segurança e qualidade. Porque sangue, ele, se não tiver qualidade, ele é veículo de transmissão de doenças. E ele é vital para a manutenção da vida em muitas circunstâncias. Portanto, é essa a experiência que o Brasil hoje já troca com oito países com os quais nós temos parceria. Outros dois países, a Bolívia e a República Dominicana, nós estamos agora iniciando um processo para firmar parcerias e temos uma disponibilidade, porque nós alcançamos, em âmbito mundial, uma respeitabilidade. Hoje, o Brasil, o SUS, tem uma política de sangue e hemoderivados de primeira qualidade. Ministro, nesse sentido de comemoração da donação de sangue, o senhor acha que é importante as organizações internacionais fecharem questão em relação à proibição da comercialização do sangue, da venda do sangue? Eu acho. Eu acho não só isso, como essa é a posição que o governo brasileiro tem defendido nos fóruns internacionais e é também a posição que muitas instituições brasileiras, da área científica, da área de mobilização, de voluntariado, enfim, da nossa emo-rede, as forças que atuam no campo da política de sangue e hemoderivados do Brasil, na área pública e na área privada, têm defendido fortemente que não deve-se abrir a possibilidade da comercialização do sangue. Sangue tem que ser como está na nossa Constituição. É uma doação voluntária, não remunerada, é um gesto de amor, é um gesto de solidariedade e não pode ser sujeitado à comercialização e à exploração. A gente já viveu isso no passado e viu o tamanho do desastre que isso significou. A gente já viveu isso no passado e viu o tamanho do desastre que isso significou.